Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo doçura. Hoje nós vamos fazer essa delícia de bombom de cookie ou alfajor de cookie, como você preferir. Eu só sei que é delicioso e é muito fácil de fazer. Vem comigo aprender? Vamos lá? Essa forma aqui que eu estou utilizando é a forma de pão de mel. A referência dela é SP801, é a pão de mel profissional. Se você não tiver essa, faz com a que você tiver ou recheia igual a gente faz os alfajores, né? Monta eles e banha que também vai dar certinho. Levei na geladeira, uma saiu falhadinha, mas não tem problema. Se você quiser pode derreter de novo, mas quando sai assim, geralmente eu coloco a decoração ali em cima que daí já tampa o defeitinho e já fica tudo bem. Tirei toda a rebarbinha, olha só. Para rechear, muito fácil. Nós vamos usar doce de leite que já vem prontinho e cookies, deliciosos cookies. Fechar com a mesma cobertura, tá? Eu usei cobertura fracionada para fazer esse. Se você quiser fazer com chocolate nobre também dá certo. Lembrando que daí tem que fazer a temperagem bem certinho. Coloquei um de cabeça para cima, coloquei o outro de cabeça para baixo e achei que ficou melhor ele viradinho para baixo. Então, os outros coloquei todos para baixo. Coloca um pouquinho mais de doce de leite para ficar bem recheado e feche com a cobertura fracionada. Gente, eu não falei para vocês que era super fácil, mas faz com o que vocês tiverem aí, tá gente? Vocês podem rechear com qualquer brigadeiro, qualquer recheio à base de ganache ou de brigadeiro que vai ficar delicioso. Eu vou enfeitar só três aqui porque eu vou trazer outras decorações para vocês em outros vídeos. Então, fiquem ligadinhos nos próximos vídeos. Esse que eu tenho no saquinho é cobertura fracionada branca, tá? Que tem um pouquinho de corante amarelo que eu usei em outra receita. Aí eu joguei, ó, em um deles eu joguei pérolas coloridas que eu já ensinei para vocês. No outro eu coloquei esses confeitinhos. Um deles é estrelinha e um deles é esses disquinhos que eu acho muito lindo. Para embalar, ó, você pode colocar nesses saquinhos que é o que eu vou fazer ou você pode também colocar em caixinhas, colocar vários na caixinha. Pode colocar em bandejinhas também para vender como os alfajores, né? Dá para fazer de várias maneiras aí. Eu vou embalar os meus todos aqui nos saquinhos tradicionais. Saquinho de celafone o tamanho não interfere, tá, gente? Se é maiorzinho ou menorzinho não tem problema. Aquele saquinho de pirulito normal. Fecho com o lacinho de cetim. Vocês viram aí um laço super fácil e simples e olha que lindo que fica, gente! Claro que eu vou cortar um aqui para vocês verem por dentro como que fica maravilhoso, né? Toda vez que eu vou quebrar é uma tristeza, que eu quebro quebrado mesmo tudo. É para só cortar no meio, mas sempre quebra tudo. Mas o importante é vocês verem por dentro, né? Que vocês sempre me cobram quando eu não consigo mostrar por dentro. Olha só, gente! Fica aqui esse cookie maravilhoso e esse recheio maravilhoso. Gente, delícia demais! Vocês viram que fácil, né? A validade dele é de 15 dias. Bem fechadinho, ele é até 15 dias, porque o doce de leite ele tem conservante, né? O cookie também. Então, era isso, gente! Um grande beijo! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau!